Nos primeiros programas, você não viu o nosso candidato. Ele trabalha e vive no interior. Eu conheço a realidade e a necessidade do Amazonas. Somos um estado rico, porém com a distribuição de renda ineficiente. Veja, está aí. A vara tem que ser manuseada de forma que você saiba pescar. O Araújo Babá é trabalhador, é homem do povo, é nosso deputado estadual. 21 mil, Araújo Babá, Itabarro 21, nosso comendador.